O mês de janeiro é dedicado à campanha nacional de promoção de saúde mental, é o chamado Janeiro Branco. O governo do Maranhão também entrou nesse clima e lançou hoje a campanha aqui no Estado para falar sobre essas ações. Eu converso aqui com a chefe do Departamento da Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, Isabelle Rego. Boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, nós agradecemos o convite para essa entrevista e poder possibilitar também falar para toda a sociedade sobre a saúde mental. Bom, como é que essa campanha se organiza aqui no Estado? O que pode se esperar dessa campanha? Pois não, essa campanha é uma parceria do Conselho de Psicologia com a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Secretaria de Estado da Saúde e outras secretarias envolvidas. E hoje foi abertura na Casa Civil, onde nós tratamos de questões bem relevantes, assim como também a questão de saúde do trabalhador, assim também como a questão da juventude. E aí nós traçamos atividades, planejamos atividades durante todo esse mês. Mas é importante falar que essa campanha é apenas uma chamada, é um convite à sociedade para que possamos falar da saúde mental. Todo ano, nós falamos sobre a questão da promoção e da prevenção da saúde mental. E também é importante falar da nossa rede de atenção psicossocial. Como é que funciona essa rede de atenção psicossocial aqui no Estado? Essa rede de atenção psicossocial, ela é composta por serviços especializados, como os centros de atenção psicossociais, onde... São os CAPs. São os CAPs. Onde eles funcionam de portas abertas, ou seja, é acesso livre, acesso gratuito, onde a pessoa pode chegar e ser atendida, acolhida por uma equipe especializada. Psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, assistente social, aonde ela vai receber esse tratamento especializado. E quais são as outras demandas de atendimento, além dos CAPs, aqui no Estado? Pois não. Nós também trabalhamos desde a questão da atenção primária, aonde os agentes comunitários, eles percorrem toda a questão desse território. Eles identificam, são pessoas que vão aonde muitas vezes um médico, um assistente social, ele não está. Então, ele vai identificar casos nas comunidades, e a gente fala, como todo o Estado do Maranhão, às vezes em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e ele vai trazer para essa equipe especializada, para que ele possa ser tratado. Então, quando a gente fala de RAPS, ou seja, a gente fala de rede de atenção psicosocial, nós não falamos só dos serviços especializados, nós estamos falando de toda a rede de saúde, desde a questão da atenção primária, até a alta complexidade do hospital clínico, aonde esse paciente, ele vai estar recebendo também toda uma atenção clínica. Existe essa descentralização aqui no Estado, desde a atenção primária até a terciária e de alta complexidade? Sim. Essa questão que nós acabamos de abordar, de identificar os casos, os transtornos mentais mais leves, eles podem ser tratados e são tratados na atenção primária. Então, há de fato uma necessidade de toda a rede se envolver, porque nós também, hoje, assim como anteriormente, mas hoje, acredito, nós verificamos um avanço na questão de falarmos de forma mais aberta em saúde mental, na política de saúde mental. Existia um preconceito muito grande, né? Isso, de quebrar esse tabu, né? De achar que de saúde mental, a pessoa com transtorno mental, melhor dizendo, ela vai ser tratada no hospital Nina Rodrigues, no hospital psiquiátrico. E a gente sabe que os casos que são tratados dentro do hospital, casos de crise, né? E depois eles são de forma, são tratados também no centro de atenção psicosocial e reinseridos na família. A importância também nesse tratamento de envolver a família. É todo um sistema de referência e contra-referência ali articulado, né? Perfeitamente. É muito importante esses vários atores e por isso a importância da campanha com esses vários atores. Secretaria de Juventude, a Secretaria de Esporte e Lazer, todas as secretarias envolvidas para que a gente possa, de fato, promover e ter esse alcance das atividades durante todo o mês de janeiro branco. E também durante todo o ano, né? Assim como também em várias comunidades, também levar esse acesso de conhecimento que existe esses centros de atenção psicosocial, onde pode ser tratado, onde buscar atendimento, né? O lançamento da campanha hoje pela Secretaria de Estado de Saúde trouxe no tema aí o trabalhador, colocando o trabalhador em foco. Como é que vai ser trabalhado esse personagem, o trabalhador, durante o janeiro branco? Focando no trabalhador. Perfeitamente. Quando nós sentamos e planejamos essas ações, claro que é para toda a sociedade, mas nós pensamos em cuidar do cuidador, cuidar daqueles que cuidam de toda essa demanda, né? E aí a gente fala dos profissionais de saúde, a gente fala dos educadores e a gente fala de todas essas pessoas que cuidam dessa demanda tão importante para a sociedade. E a gente foca geralmente, focaliza em cima do paciente, né? De quem está precisando do cuidado e tem que pensar também em quem está cuidando, né? Isso, exatamente. Então, o nosso foco dessa campanha, claro, ele é amplo, né? Quando a gente fala da campanha janeiro branco, é um start, é um planejamento de vida. Nós estamos começando o ano, né? Uma folha em branco para a gente escrever esse ano todo, né? Mas também é necessário que a gente se permita a ser cuidado, né? Então, é de grande importância nós trabalharmos a nossa saúde emocional, de que forma nós lidamos com nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros. Então, a importância de cuidar do cuidador. Aí a Secretaria de Estado da Saúde também vai lançar o projeto Qualicéis. Esse projeto, ele é de fato levar esse cuidado para os servidores da Secretaria de Saúde, que é um projeto que vai iniciar na Secretaria de Saúde, mas que estenderá por todo o Estado cuidando dos servidores. Ok. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O mês de janeiro continua, o janeiro branco é pensar em cuidar da saúde mental nisso, né? Muito obrigada. Pois não. Nós que agradecemos e nós chamamos toda a sociedade para que possa, de fato, conhecer o nosso serviço de saúde mental. Muitos são concentrados no Monte Castelo, mas também existem 84 CAPs em todo o Maranhão. E falarmos e quebrarmos o tabu da saúde mental, porque nós sabemos que dores físicas são tratadas em hospitais clínicos, são tratadas de formas visíveis, mas a dor que silencia, a dor subjetiva, ela é de fato, ela é necessária ter voz. Ela é necessária realmente nós colocarmos, nos permitirmos nos cuidarmos. Então a gente chama, nesse janeiro branco, mas durante todo o ano, a necessidade de nós cuidarmos da nossa saúde de forma integral, biopsicossocial e espiritual. Ok. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada também. Amém.